Música Melhor é arranjar uma lancheira Se tens joelhos e bateres no chão Ele não faz, não faz nada dança Se tens joelhos e bateres no chão Ele não faz, não faz nada dança Se tens joelhos e bateres no chão Ele não faz, não faz nada dança Se tens joelhos e bateres no chão Ele não faz, não faz nada dança 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.